Olá pessoal, como estão? Tudo bem? Inicio agora a jornada de 7 vídeos. Serão 7 blocos com dezenas de títulos com a letra T. Assim como as outras letras que já apresentei, esta não será diferente. Você ainda vai encontrar alguns títulos para download gratuito. Fique ligado na sequência e baixe o seu e-book. Serão 7 seções e cada uma delas com seus respectivos títulos e links para conhecer e adquirir, se desejar. Corra aqui na descrição e aproveite. Vamos para o primeiro bloco da letra T? Veja aí comigo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Já leu ou tem algum desses títulos em sua biblioteca? Se este foi o seu primeiro acesso aqui no canal e ainda não está inscrito, clique nesta bandeirinha aqui no cantinho ou faça a leitura do QR Code. Inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Ah, e não hesite em compartilhar e convidar seus contatos para apreciar o canal. Neste card aqui acima, você vai encontrar todas as outras letras que já apresentei. Se ainda não fez, já deixe o seu like para que o YouTube saiba que você está apreciando o conteúdo do canal. Na próxima semana, o bloco 2 da letra T já estará disponível para você apreciar novos títulos. Então, espero você lá! Grande abraço! Tchau, tchau! Aproveite e acesse esses vídeos. Tenho certeza que vai gostar!